Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Fábio Osterman e esse é mais um episódio do podcast Fábio Osterman. No episódio de hoje temos a honra de receber Eduardo Wolff, doutor em filosofia pela USP, pesquisador do Labo, da PUC São Paulo e editor do Estado da Arte. E aí, Wolff, tudo bem? Tudo bom, Fábio. Como é que andam as coisas? O Wolff fala comigo à frente de uma pilha de livros, várias pilhas de livros, bem organizadas, para não deixar o pessoal entender mal. No seu apartamento, cheio de livros, é assim que eu gosto, é bonito. Meu fundo aqui, infelizmente, não é tão bonito, eu estou na sala, mas tem um quadro bacana ali até de Nova York, né? É só para resolver um problema de decoração. Minha mulher e eu, tudo fica resolvido com livros. Dá aquele ar intelectual também. Exatamente, exatamente. Mas, Wolff, eu queria conversar contigo sobre alguns temas em que eu queria ouvir o teu parecer e a tua visão. Tu estava recentemente dando um curso, um dos vários cursos que tu dá na Casa do Saber, inclusive, deixa eu deixar a dica para o pessoal aí, conhecer o projeto da Casa do Saber, que é interessantíssimo, e estão com diversos cursos online agora, durante essa pandemia. Um deles é o curso de Introdução ao Pensamento Liberal, em que tu ministra aulas ao lado da Alexandra Godoy e do Luiz Felipe Pondé. Eu recomendo demais esse curso, eu confesso que não assisti a todos, mas aos que eu assisti, achei interessantíssimo. Foi um curso legal, eles propuseram isso ainda, isso é pré-pandemia, pré-caos, essa é uma atividade nossa do ano passado, mas eles disponibilizaram muita coisa agora na plataforma digital. Isso mesmo. Enfim, a Casa é uma iniciativa muito interessante aqui de São Paulo, que tem há muitos anos já, e que tem feito uma aposta dupla, assim, de conseguir reunir professores do Circuito Universitário de São Paulo, que é bastante denso, como vocês todos devem saber, tem muitas instituições universitárias aqui, e também abrem muito espaço para novas apostas de intelectuais, de pesquisadores e tal, dispostos a falar para um público mais amplo. E esse curso foi interessante, foi onde eu pude expor uma primeira vez, uma aula pelo menos, foi uma tentativa e disposição de uma interpretação talvez um pouquinho menos convencional, no Brasil, não fora do Brasil, mas no Brasil, um pouquinho menos convencional do que se entende pelo, enfim, pelo liberalismo. Enfim, acho que é interessante, eu te agradeço por mencionar aí a aula. Aproveitando essa deixa, então, como é que tu sumarizaria o pensamento liberal, a filosofia política liberal? Pois é, isso é daquelas questões, eu lembro de um professor nos meus tempos na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, quando eu ainda tinha aspirações de ser um milionário no curso de letras, virando professor de literatura e crítico literário, eu lembro de um professor que tinha essa famosa butada, assim, que ele dizia que o sujeito tinha escrito lá uma certa redação, um certo texto lá naquelas práticas de dissertação, né? E aí ele dizia, ah, você falou sobre Deus e sua época. Era a maneira dele dizer o seguinte, você não conseguiu fazer nenhum recorte, você escolheu um tema excessivamente amplo e acabou não conseguindo falar. Um dos problemas de você tratar de um tema como liberalismo, pra mim, em parte é esse, quer dizer, você tem, na verdade, um termo, um conceito da política, da história das ideias políticas, esse termo foi aplicado a diferentes processos históricos, a diferentes grupos de articulação política, a diferentes conjuntos de pensamento, ao longo de pelo menos quatro séculos. A expressão do liberalismo como grupo político data ainda do início do século XIX, na Espanha, em particular, mas aquilo que nós chamamos já desde o fim do século XIX, ao longo de todo o século XX e esse início do século XXI, aquilo que nós chamamos de liberalismo, designa muita coisa e designa, portanto, coisas que nem sempre estão no mesmo compasso. Mas onde é que tu traça um marco temporal de, digamos, nascimento ou consolidação do liberalismo como ideia? E, aliás, como é que tu classifica o liberalismo? Porque tem maneiras variadas de se classificar, tá? Não chega a ser algo como conservadorismo, por exemplo, que tem uma definição um pouco, talvez até mais etérea, mas como é que tu classifica o liberalismo? E depois a gente fala sobre conservadorismo, que acho que é um tema bem interessante também para a gente estabelecer as distinções e compatibilidades. Sim, sim. Não, veja, se eu fosse estabelecer um marco histórico, eu diria que nós seríamos forçados a retornar ao século XVII. É, especificamente no contexto dos anos de 1600, no período do século XVII, em particular na Inglaterra, que vive um período de tensões tanto religiosas quanto civis, quanto políticas mesmo, disputas de natureza monárquica, mas não apenas. É naquele contexto que as primeiras ideias que vão tentar traçar um espaço de, delimitar um espaço de liberdade individual, de liberdade civil, e de limitação da autoridade política, ganham as feições que elas depois se desenvolveriam, se desdobrariam em novas determinações, em novas acepções políticas ao longo dos séculos seguintes. Então, é no século XVII que você tem, pela primeira vez, esse tipo de reflexão. O que é importante dizer quando eu faço esse recuo para os anos de 1600, quando eu volto lá para os anos de 1640, ainda antes de John Locke, ainda antes dos principais teóricos que normalmente são apresentados como teóricos do liberalismo, é importante dizer que o conceito de liberdade, que é um conceito que frequentemente os liberais políticos e as pessoas que se identificam com o liberalismo como se fosse uma ideologia, normalmente tentam dizer o seguinte, eu sou pela liberdade, e porque eu sou pela liberdade, eu sou liberal, logo eu defendo tais e tais coisas. E aí, esses passos são muito diferentes, cada um deles envolve muitas coisas diferentes. E, para ficar só nesse primeiro ponto, veja que o conceito de liberdade é muito anterior ao conceito de liberalismo. Você vai encontrar no mundo antigo, lá no mundo da Grécia e de Roma antigas, um período, portanto, pré-cristianismo, um período, portanto, pré-modernidade, nós estamos bem longe de tudo que é mais próximo das nossas reflexões políticas, você vai encontrar uma reflexão genuína sobre o conceito grego de eleutheria, o conceito de liberdade lá no mundo grego, e que estava primordialmente associado a uma ideia de não estar submetido a um poder externo, não estar submetido ao poder de um tirano. Então, era quando uma polis, uma cidade-estado, não era dominada por um território estrangeiro, por uma nação, perdão, por uma outra polis, por uma outra cidade, uma outra organização política. E isso gradativamente vai passar a valer para o campo da cidadania, isto é, para o campo dos indivíduos. Como? Por uma analogia com a noção de escravidão. Assim como não é escrava e, portanto, é livre a cidade, a polis, que não é dominada por alguém de fora, por um poder de fora, também é livre aquele cidadão, aquele indivíduo que não é submetido ao julgo, por exemplo, da escravidão. Quer dizer, é um contexto em que a discussão da liberdade é rica, é interessante, mas não é exatamente aquilo que vai ser importante para os séculos 17, 18 e 19. Que foi quando começou a ser entendida como um valor político, portanto. Eu acho que sim, é um pouco do meu palpite. Não é claro isso, mas é um pouco do meu palpite. Então, veja, Fábio, você que tem no público do seu podcast, um público muito variado que envolve não apenas os seus eleitores, mas qualquer pessoa que está interessada em ouvir essas discussões políticas, eu acho que é importante trazer essa ideia de que não é uma invenção recente e nem de uma ideologia recente o valor da liberdade e o conceito da liberdade. Esse conceito acompanha a história humana, a história das sociedades humanas, desde pelo menos o período grego antigo, vai passar por reformulações muito interessantes no período romano com as discussões do republicanismo na época romana e vai passar por uma discussão de outra natureza, de outra formulação ainda quando o cristianismo aparece. O cristianismo traz uma ideia completamente diferente de liberdade, não mais associada ao signo da política, como você mesmo tinha perguntado antes, a questão de ser político ou não ser político, e recentemente um historiador e pensador britânico chamado Larry Sidentrop, depois a gente pode fazer essa referência a esse livro mais detalhadamente, ele tem um estudo recente, um livro dele, salvo engano, de 2014, Inventing the Individual, A Invenção, Inventando o Indivíduo, que é preciso... Todos os livros mencionados aqui serão listados depois na descrição do podcast, como a gente tem feito. Então fica à vontade para fazer citações, referir livros... O Sidentrop, inclusive ele se tornou, ele foi agraciado com o título de Sir no mesmo ano que o Roger Scruton lá em 2016, e o Roger Scruton é muito mais conhecido do nosso público porque tem muita coisa traduzida e tal, mas o Sidentrop é um historiador e um pensador monumental, assim, e esse livro justamente fala sobre essa ideia de como o cristianismo foi indispensável para comprar, fundar uma noção de indivíduo e de garantia das liberdades individuais. Portanto, nós estamos lá longe, bem longe do tempo presente, longe das coisas modernas que caracterizam o liberalismo moderno, e as noções de indivíduo e as noções de liberdade estavam em jogo, mas elas eram diferentes. Por que que eu faço questão de dizer isso? Não é pra, não é pra, não é porque eu gosto desses assuntos e pesquiso esses assuntos e me interesso por eles e tampouco é, como alguns detratores poderiam imaginar, pra exibir o conhecimento desses livros que você fez questão de mencionar na descrição inicial quando a gente começou a conversar. Não é por isso, é justamente, Fábio, por uma coisa que a gente já vinha conversando, inclusive, em off, que é, os tempos estão tão radicalmente engessados, eles estão tão radicalizados por leituras superficiais e por tomadas de posições muito radicais, mas sem profundidade alguma, que eu acho que é importante que a gente ocupe um espaço como esse, quaisquer espaços possíveis, pra tentar jogar um pouco mais de complexidade. Mostrar pras pessoas, veja, não é verdade que essas ideias às quais você está fazendo referência, liberdade, indivíduo, etc e tal, elas não foram inventadas ontem e elas não foram inventadas por dois ou três pensadores que normalmente são os que mais costumam aparecer. Tem uma longa história de reflexão sobre esses temas, né? Mas você tinha me perguntado originalmente, Fábio, quais as bases, como é que tu sumarizaria? Onde é que eu fundaria? Onde é que eu fundaria? E eu fundaria, cronologicamente, eu escolhi propor pra ti aqui um marco histórico que é o período da Europa do século XVII em particular na Inglaterra do século XVII no contexto dos conflitos religiosos, das guerras civis religiosas e políticas que se deram naquele ambiente precisamente porque é naquele contexto que vão surgir algumas das formulações que eu acho que são as mais importantes pra gente compreender a noção de liberdade que vem depois, que vem na sequência. uma delas que eu acho particularmente importante é justamente a que eu fiz menção no início que é a separação de um espaço de autoridade política que cabe efetivamente ao soberano. Soberano é o vocabulário da época. Soberano é um vocabulário que é importante a gente ter em mente aqui. vai pra muito além da figura pessoal do monarca. É a própria ideia de instituição de governo e portanto se confunde com a noção de Estado. Lembre o público todo aqui é importante lembrar que Estado não é aquele burocrata ou aquele departamento que você quer ver privatizado ou qualquer coisa. O Estado é uma estrutura administrativa jurídica e política que existe em todas as organizações civilizadas na humanidade. Então é disso que eu tô falando não tô falando dos correios brasileiros que o Paulo Guedes não quer privatizar e tal. Tô falando do Estado como estrutura política administrativa. Então naquele contexto do século XVII pela primeira vez começa a surgir uma reflexão de tipo novo de tipo moderno a respeito do que garantiria os espaços individuais os espaços cívicos políticos em que eu indivíduo atuo publicamente e os limites da autoridade política não surgiu do nada e não se consolidou de um dia para o outro isso é muito importante os ganhos eram pequenos eram mínimos você avançava por exemplo com a noção de tolerância do John Locke e gradativamente você conseguia ocupar um terreno ó conseguimos aqui avançar no consenso de que deve haver noção de tolerância religiosa mas era mínimo não envolvia por exemplo a tolerância religiosa como nós compreendemos já no final do século XX início do século XXI era muito mais precário e muito mais limitado mas foi um primeiro passo bom separação dos poderes também se dá nesse contexto e no século seguinte no século XVIII o Montesquieu saímos da Inglaterra fomos para a França o Montesquieu vai formular em termos ainda mais robustos um tipo de quer dizer na verdade na prática seguimos na Inglaterra porque a formulação dele vem do governo da Inglaterra o capítulo clássico do Espírito das Leis é a construção da Inglaterra exatamente a inspiração continua sendo essa aliás os grandes pensadores franceses são todos de temperamento britânico mas eu acho que é importante mostrar isso porque aí eu consigo responder duplamente a sua pergunta de um lado cronologicamente a gente consegue oferecer uma resposta mínima precária sempre provisória sempre tem nenhuma pretensão de esgotar o assunto mas também a sua segunda pergunta né Fábio quando você diz bom mas como é que você sumariza essas características eu costumo fazer uma lista checklist em aula quando é uma situação muito mais didática você não tem espaço para explorar muito detalhadamente que é justamente isso você começa a trajetória do liberalismo moderno então deixamos de lado as questões do mundo antigo do mundo cristão você começa o liberalismo moderno numa situação eminentemente de separação dos poderes do Estado e de restrições do poder do Estado do poder político sobre os indivíduos quer dizer esse é o primeiro grande movimento é o primeiro grande gesto que determina o nascimento da experiência moderna a modernidade dos últimos quatro séculos que nos acompanha quatro séculos e tanto do liberalismo político ou seja na prática na construção das instituições do governo inglês e antes disso tivemos formulações teóricas especialmente do Locke mas enfim o Locke no caso acho que ele tem uma visão interessante porque os primeiros escritos dele sobre tolerância sobre governo civil eles vêm antes da revolução gloriosa quer dizer o segundo tratado sobre governo civil acho que vem um pouquinho depois mas no caso do Montesquieu é uma perspectiva muito mais descritiva de algo que já vinha acontecendo o Montesquieu acho que ele escreve o Espírito das Leis uns 50 anos depois do Locke tem mais ou menos esse espaço mas eu queria chamar a atenção para você Fábio que eu vou divergir pontualmente mas é muito pequena mesmo a divergência só para dizer o seguinte eu acho que é ainda anterior ao Locke eu quero insistir nesse ponto porque o Locke vai escrever os seus primeiros pais tratados ao longo dos anos 60 até os anos 90 mas é para o final do século XVII na década de 80 e na década de 90 que eles vão vir à tona enquanto isso a parte dos tratados filosóficos sobre teoria do conhecimento era que vinha ganhando cor o que eu quero dizer é que mesmo antes entre os anos de 1640 e 1690 outros autores estavam no meio daquele contexto da guerra civil inglesa Griffith Williams Dudley Diggis John Bramall e Robert Filmer por exemplo só para citar alguns são nomes que estão envolvidos na discussão do direito e da política para tentar compreender qual é a natureza da autoridade do governo e qual é o limite das liberdades qual é o limite dessa autoridade do governo para a garantia das liberdades da associação civil e dos indivíduos que fazem parte de uma associação civil e isso é muito importante porque isso significa que no contexto inglês em que estão surgindo lá no século XVII isso que você estava chamando Fábio de as nossas as instituições políticas da Inglaterra que serão tão exemplarmente depois imitadas em alguns outros contextos servirão de influência para outros contextos a discussão toda está centrada não na abolição do Estado ou numa supremacia de uma força sobre outra mas em determinar qual é a verdadeira natureza da autoridade política e ela pode assumir inúmeras configurações determinar qual é a verdadeira natureza da sociedade da associação civil quais são os seus limites e quais são quais são as suas verdadeiras dimensões e qual é a liberdade individual que cabe a cada membro dessa sociedade civil porque o preceito é a de garantia da manutenção da sociedade como conjunto e não como eliminação da sociedade o que é curioso nisso o que é curioso é que como você chamou a atenção é que logo nos anos seguintes entra um novo ingrediente esse ingrediente que você chamou a atenção de um dos tratados famosos do Locke a carta sobre a tolerância para além dos dois tratados sobre o governo civil onde vão ser formuladas as questões a respeito das distinções dos ramos do poder político do executivo e da justiça e da parte de elaboração legislativa que depois será aperfeiçoada pelo Montesquieu mas eu queria chamar a atenção então para esse segundo ponto que é o da tolerância ora o contexto em que originalmente surge a preocupação com a tolerância é o contexto da religião e é absolutamente impossível compreender qualquer noção de liberalismo sem recorrer a isso por quê porque foi precisamente quando o Locke outros contemporâneos dele vão fazer reflexões de tipo diferente mas o que eu acho genial no Locke é isso foi precisamente quando o Locke parou para pensar e dizer o seguinte olha não pode caber ao poder de estado ao poder político que no caso ali tem a instituição do monarca e o corpo político que ele representa que é um problema herdado da idade média quer dizer não pode caber ao poder político não pode caber ao poder do estado a determinação de qual é a sua crença de qual é o credo que você pode ou não pode ter isso é absolutamente indispensável para a nossa concepção moderna de liberdade naquele contexto isso estava limitado a ideia de religião isso quer dizer o seguinte naquele contexto do século XVII final do século XVII início do século XVIII a conquista extraordinária que eles conseguiram a partir das lutas por liberdade e tolerância religiosa foi dizer o seguinte se eu tenho uma concepção de qual é a vida boa conforme a minha religião todas eram variantes do cristianismo em última instância mas isso por enquanto vamos deixar de lá se eu tenho uma concepção diferente da sua eu tenho que poder vivê-la sem a interferência de um poder acima de nós que venha e suprima a mim e garanta a você ou suprima a você e garanta a mim e olha como esse passo extraordinário ele é o primeiro passo na história do conceito de tolerância a dizer o seguinte não cabe ao poder político que a comunidade aceita a comunidade política precisa aceitar um poder político que é organizado sobre a forma de um Estado não cabe a esse poder determinar questões de natureza religiosa para os indivíduos por quê? porque não pode caber ao poder político determinar as questões de natureza moral isto é como você concebe a sua própria felicidade a sua própria realização como indivíduo e como ser humano só que entre 1680 90 quando Locke está escrevendo isso e chegarmos ao final do século XX início do século XXI quando a nossa geração por exemplo experimenta o grande triunfo da liberdade do pós-89 do pós-92 isso é o triunfo da democracia liberal pluralista cosmopolita global pós-queda do muro e pós-queda da União Soviética vai quatro séculos vão quatro séculos aqui de diferença um longo caminho mas o que está na ponta final disso que começou lá atrás com esse passo da tolerância está precisamente a ideia de que é indissociável de uma boa robusta concepção de liberalismo a ideia de que não cabe ao Estado como poder político não cabe a governos como exercício momentâneo do poder político do Estado determinar qual é a boa vida para os indivíduos isso os indivíduos devem fazer na sua individualidade nas suas relações pessoais e familiares não seguindo ordens e determinações de valores de natureza religiosa e moral só que este passo demorou os séculos seguintes para se consolidar mas acho interessante que tu traça a tolerância como um elemento e um valor central nisso tolerância é um valor que acaba ficando meio de lado nesses tempos que nós vivemos hoje só que é um valor não só fundante do liberalismo mas fundamental pelo fato de que somente uma visão liberal de sociedade permite que haja uma harmonia dos diversos interesses que naturalmente emergem naturalmente acabam entrando em conflito no dia a dia se a gente está falando de uma sociedade que disputa de que forma vai predar a outra por meio do Estado somente no liberalismo a gente consegue encontrar uma harmonia de interesses estabelecendo que não o Estado vai mediar os conflitos últimos mas no dia a dia vocês tem o dever de se tolerar vocês não precisam se amar vocês não precisam todos concordar com o que fazem vocês não precisam professar a mesma religião ter a mesma orientação sexual torcer pro mesmo time mas vocês precisam se tolerar exatamente exatamente eu acho que o que é importante é que isso que você está chamando a atenção Fábio é que do modo como eu leio e obviamente isso não é importante os seus ouvintes saibam disso não é uma invenção minha estou me valendo de uma bibliografia de pessoas muito mais capacitadas do que eu mas o que eu quero dizer é essa interpretação que eu estou apresentando da história do liberalismo ela coloca como dois aspectos dois pilares são os pilares de fundamento do nascimento do liberalismo político um deles é a garantia de uma esfera de autonomia para o indivíduo em equilíbrio com a limitação da autoridade do poder político do estado e o segundo deles é a introdução do valor da tolerância que primeiro é restrito ao universo da religião a primeira luta por tolerância é a tolerância religiosa não por acaso isso vem na esteira vem no contexto das reformas protestantes do século anterior que vai se desdobrar no 17 mas esta tolerância vai ser como você muito bem disse Fábio ampliada aquilo que no início era tolerar a religião dissidente divergente do seu concidadão passa gradativamente a ganhar na nossa experiência das democracias liberais do ocidente o formato de uma tolerância de natureza também política isto é eu tenho que aceitar a dissidência eu tenho que aceitar diferentes valores e eu tenho que aceitar diferentes formas de vida tenho que aceitar que na sociedade liberal diferentes concepções de vida podem ser realizadas igualmente agora se você acrescentar a esses elementos três outras ideias vamos lá quais seriam elas a primeira dessas três então nós já temos a separação de poderes e a garantia da esfera de autonomia individual nós temos a tolerância eu acrescentaria ainda a noção agora de preocupação que o liberalismo vai desenvolver especialmente no século XIX com um novo formato de regime político que vai se consolidar esse formato de regime político é a democracia tal como no seu experimento americano é assim que é chamado frequentemente a experiência da independência dos Estados Unidos da revolução americana e a fundação daquela república é considerada o grande experimento político da modernidade e é o experimento mais bem sucedido e que não foi concebida para ser uma democracia pelo menos da forma como eles entendiam naquela época mas sob um paradigma clássico a expressão era republicana e a expressão era republicana inspirada nos grandes modelos republicanos da antiguidade e não por acaso Fábio esse é um ponto importante de novo nós temos aqui a conexão entre o momento em que o liberalismo está surgindo na Inglaterra século XVII e agora a gente jogou um século para frente final do século XVIII de 776 final da constituição lá no final dos anos de 1780 e tal a consolidação que é o anos mirabilis da liberdade na história não só a declaração da independência como também a publicação da riqueza das nações uma investigação sobre a causa e natureza da riqueza das nações precisamente eu já vou chegar aí então você agora o que eu queria chamar a atenção é que veja que aqui você tem a conjunção de dois fatores que é o fato de que na Inglaterra do século XVII anterior ainda ao Locke e um século depois nos Estados Unidos ainda a colônia nas colônias nas 13 colônias inglesas que vão se tornar os Estados Unidos da América o modelo de inspiração para uma concepção de liberdade é o modelo republicano antigo aliás esse hoje é um dos grandes temas de pesquisa eu estou pesquisando um pouco sobre isso mas é um dos grandes temas de pesquisa em filosofia política em ciência política chamada de a liberdade republicana as liberdades neo-romanas as concepções neo-romanas de liberdade você tem um historiador em Cambridge absolutamente fantástico chamado Quentin Skinner não é o Skinner do behaviorismo não é o Skinner diretor da escola básica de Springfield no Simpsons é o Quentin Skinner o historiador e um filósofo americano chamado Philip Petit não pronuncio o último T dele é claro mas assim se escreve Philip Petit os dois são alguns dos expoentes desse tipo de reflexão que busca mostrar exatamente isso que os conceitos de liberdade da antiguidade se fizeram presentes na hora que os caras pensaram esses novos modelos de liberdade do século XVII e XVIII bom e aí a gente chega nos Estados Unidos você falou aí muito bem né Fabio bom é um período que você tem não só a Revolução Americana mas você tem também a publicação do Adam Smith o Adam Smith tem uma coisa que eu acho sensacional que é o fato que ele durante muito tempo foi um professor altamente reputado famoso suas obras vendiam muito 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 bem seu livro mais importante na época vendeu como água mas não era a riqueza das nações que ele aliás escreveu com bastante parcimônia ele demorou para publicar de fato a riqueza das nações ele vinha escrevendo aquilo há muito tempo ele era um escritor tão vagaroso que o seu último ele nem terminou que era o Jurisprudência e veja que o livro que o tornou famoso que o tornou célebre que o deixou em vida muito importante não era esse era um outro atalho chamado a teoria dos sentimentos morais ele era um professor de filosofia na universidade e este tema é importante porque o outro elemento que vem ser acrescentado agora aqui como um pilar no que eu estou descrevendo está presente no século XVII está presente em Locke está presente em Hobbes mas vai ser formulado de maneira absolutamente fantástica por Adam Smith e que é indispensável para qualquer concepção robusta de liberalismo é a defesa da propriedade privada como um fundamento das liberdades todas as outras que estão sendo mencionadas aqui na nossa conversa e Adam Smith faz algo muito mais sofisticado do que isso ele não é um tratado para defender a liberdade privada é praticamente um dado da realidade isso mas é uma análise da economia de mercado tal como ela se apresentava no século XVIII e de uma riqueza filosófica impressionante o que é curioso é que em nenhum momento passa pela cabeça do Adam Smith a ideia de que você vai ser capaz de gerir a economia de mercado desse esporte e de que você vai ser capaz de experimentar uma sociedade complexa liberal como ele estava imaginando sem uma compreensão de que vínculos com a comunidade os vínculos que cada indivíduo tem com os outros indivíduos com a comunidade da qual ele pertence e portanto vínculos que dizem respeito a empatia respeito a capacidade de se colocar no lugar do próximo de se importar com os outros a compaixão e os demais sentimentos que acompanham o seu tratado da teoria dos sentimentos morais são absolutamente mais do que compatíveis com uma economia de mercado eles são indispensáveis a ela na lógica de Adam Smith e dos seus contemporâneos dissociar o funcionamento de um mercado e das suas regras próprias em termos de trocas e de ganhos e tudo mais dissociar isso da experiência humana em comunidade e dos valores que essa comunidade tem que portar isto é compaixão é comoção é sentimento é empatia é absolutamente impossível então nesse contexto o liberalismo ainda seria acrescido portanto de mais este outro elemento que é o elemento de que em uma sociedade livre e em uma sociedade de natureza liberal politicamente falando os vínculos entre os indivíduos e esses vínculos dados por valores como os da empatia da compaixão e o da capacidade de sentir como o próximo são indispensáveis para sustentar a estrutura social a isso se somam no século XIX outras grandes batalhas algumas já datavam no século XVIII e no século XIX nós teremos algumas normas as liberdades de expressão liberdade de pensamento que vão se traduzir na liberdade de imprensa e gradativamente o pluralismo político como forma de garantia de expressão dessas liberdades todas agora o que eu acho curioso é fazer a seguinte lista agora o checklist eu sempre proponho em aula faz o seguinte exercício agora nós falamos em separação de poderes nós falamos em tolerância religiosa e depois ampliamos a tolerância religiosa por outras práticas e outros valores nós falamos na concepção de uma república inspirada nas liberdades individuais e portanto garantia das liberdades individuais e depois nós falamos na questão do fundamento do direito à propriedade privada da inviolabilidade da propriedade privada agora nós por fim acrescentamos as características da liberdade de pensamento liberdade de expressão e do pluralismo político isto é para qualquer bom manual do liberalismo qualquer história das ideias liberais você pode pegar o nosso brasileiro aqui o José Guerreiro Mercado eu sou liberalista você pode pegar o Ron Savallon Pierre Ron Savallon na França você pode pegar o Pierre Mané na França pode pegar quem você quiser na história dos conceitos liberais isso é consensual isso é básico quanto um elemento pesa mais na balança pode variar de autor para autor mas que esses são os componentes é indiscutível agora faça o seguinte teste pergunte a um conservador da matriz anglo-saxé burquiana um conservador de estirpe britânica ou seja eu entendi o que tu quis dizer não um conservador de estirpe brasileira exatamente você pergunte a um conservador da tradição anglo-americana e pergunte o seguinte qual dessas características você objeta qual delas você recusa a resposta dele vai ser nenhuma porque o conservadorismo não é uma oposição ao liberalismo político até o final do século XVIII início do século XIX o conservadorismo político de tipo inglês é importante frisar isso do tipo britânico na verdade ele será uma tensão interna da história do liberalismo político que começaram século e pouco antes então você tem Burke no final do século XVIII lá nos anos de 1780 1790 fazendo grandes tratados importantes o mais importante deles é as suas reflexões são as suas reflexões sobre a revolução francesa mas este movimento do Burke que era um deputado um Lempi pelo partido Whig pelo partido liberal portanto essas reflexões de Burke contra a revolução francesa e contra o espírito da revolução francesa elas se dão como um gesto fundador do conservadorismo moderno britânico no interior das concepções do liberalismo político que eu acabei de descrever elas não são opostas ao liberalismo político tal como eu descrevi elas não são dissidentes elas são uma tensão no interior das concepções do liberalismo político moderno europeu isso significa que você tem agora para falar de conservadorismo você tem agora outras escolas uma vertente do conservadorismo é dizer o seguinte ok nós precisamos garantir certos freios quanto aos processos e aos ritmos de democratização e de individualização de individualismo os conservadores se preocupam muito com o tema do individualismo por oposição ao pertencimento comunitário a um senso de coletividade nós temos que ter certos freios e certos cuidados para gerir a política aqui com prudência essa vai ser a aposta do conservadorismo burquiano sem negar portanto os avanços do liberalismo político em matéria de separação dos poderes em matéria de defesa da propriedade privada em matéria de liberdade de pensamento etc e tal então essa é uma tensão só que e agora eu falo de brasil se você me perdoar só que ao contrário adoraria falar sobre brasil porque eu já vi muitas relações que a gente pode jogar o drama todo é esse em lugares como o brasil algumas pessoas caíram na ilusão de que seria possível fundar ou recriar ou partir destas ideias do que é a experiência do que foi a experiência do conservadorismo britânico no século 18 19 até o século 20 e simplesmente adotar uma atitude como essa aqui bom porque que isso é uma ilusão isso é uma ilusão porque já no século 18 e ao longo do século 19 do século 20 a história e os fatos e a história das ideias e dos conceitos nos mostra outras variantes de conservadorismo outros estilos de conservadorismo surgiram se você falar no conservadorismo por exemplo que reinava na Alemanha antes ainda da unificação ou seja naqueles estados como a Prússia Bavaria e outras regiões ali que eram importantes que vieram depois no século 19 afirmar a Alemanha unificada que a gente conhece conservadorismo não é burquiano o conservadorismo não é uma variante do liberalismo político e portanto da democracia moderna mas é uma força conservadora de tipo religioso e de tipo comunitário e extremamente inimiga das liberdades individuais portanto é uma outra matriz o conservadorismo de matriz ibérica também não será nos séculos 18 e 19 de tipo burquiano também não será de tipo britânico deixa eu aproveitar de fazer uma pergunta quando que os matizes regionais isso eu faço essa pergunta tanto em relação ao conservadorismo quanto em relação ao liberalismo quando que os matizes regionais acabam desfigurando a essência do ponto chegando no limite a dizer algo contrário como por exemplo a gente tem é um debate que tem crescido no Brasil a respeito do próprio liberalismo mas também acho que dá pra fazer um paralelo com o conservadorismo aqui no Brasil curiosamente os ditos conservadores deploram um conceito básico e fundamental do conservadorismo clássico que é a prudência virou até piada entre os conservadores carlos bolsonarianos acusarem os outros de terem prudência e sofisticação já deve ter visto por aí isso daí olha Fábio se eu tivesse combinado com você essa pergunta não teria sido melhor eu digo pelo seguinte aí você tocou você usou uma palavra que eu acho absolutamente fundamental que você disse olha quando é que se deturpa a essência de um determinado ponto você usou esse vocal e aqui pra mim está a grande questão que a filosofia política pode contribuir para os esclarecimentos as atividades filosóficas tendem a ser excessivamente abstrusas e presas lá na universidade um negócio excessivamente abstrato e tal mas independentemente de ser feita nessas condições da universidade ou pro público a tarefa é sempre de esclarecer eu acho que este é o momento em que a filosofia pode esclarecer alguma coisa olha aqui suponha agora que você recorra aí a um biólogo Fábio pra solicitar certos esclarecimentos a respeito do vírus pode ser o covid-19 pode ser qualquer outra coisa do gênero ou que você queira fazer queira se inteirar melhor a respeito das plantas das ervas utilizadas no chimarrão que você está quando um biólogo define um determinado conceito esse conceito tem a função de capturar propriedades objetivas que existem na coisa definida certo para não complicar demais para ninguém eu espero ser claro com esse ponto o que define um mamífero por posição a um ser de qualquer outra natureza vocês podem pensar agora até em um outro reino que não um animal define um animal mamífero vegetal dentro do reino vegetal uma monocotiledone de uma dicotiledone são propriedades e são características realmente existentes nestas coisas o mamífero a árvore de tipo X a árvore de tipo Y independente da época e independente do lugar ser um mamífero é a mesma coisa no Brasil ou nos Estados Unidos no século XVIII ou no século XX as características mesmas e elas não dependem do cara que está lá observando por isso a gente pode dizer que existe uma espécie de estrutura essencial desses seres isso vale para as ciências em geral eu sei que estou forçando um pouquinho a barra para os filósofos aqui mas isso vale em geral para os projetos da natureza agora pensa comigo vale a mesma coisa para a política e aí é que é um ponto em que eu tenho insistido nos meus parcos escritos e parcas declarações públicas cada vez mais raras é justamente isso a experiência da política e a experiência da ética isto é os assuntos humanos ao contrário dos objetos da ciência natural eles não tem definições essenciais você não pode chegar e dizer o seguinte a essência da democracia é e listar cinco características e dizer quaisquer que faltem não é mais democracia por quê? porque a experiência da democracia entre os gregos era uma coisa a experiência da democracia no início da modernidade é outra a experiência da democracia americana é uma a experiência da democracia da Alemanha do pós-guerra é outra isso significa que os conceitos da política como liberalismo e conservadorismo são conceitos que dependem das circunstâncias em que eles são efetivamente produzidos e das circunstâncias às quais eles se referem e este é um ponto que eu venho tentando esclarecer como eu disse nessas minhas poucas intervenções repara não existe uma essência inegociável de um conceito tal como liberalismo ou tal como conservadorismo o que existe é uma história da ideia uma história do conceito e você mas a partir dessa história da ideia a gente não consegue traçar de repente alguns pilares fundantes como por exemplo liberalismo por definição acredito que a ideia de liberdade seja um primado básico especialmente por exemplo atualmente um dos grandes debates que está se dando no Brasil o que é bastante interessante ter se dado nas redes sociais um debate bastante interessante é entre a ideia de liberalismo contraposta à ideia de liberalism que é a ideia proveniente do liberalismo americano de matriz Rawlsiana tem muitos tem alguns tem um grupo interessante eu tenho visto o crescimento de um grupo que se identifica como liberais igualitários qual é a tua visão sobre isso? é a tradição do Rawls deixa eu voltar só ali ao ponto inicial o exemplo da liberdade do liberalismo é ótimo porque veja no início da nossa conversa o que eu tentei mostrar para você e para a audiência aqui para o pessoal que ouve o podcast veja o conceito de liberdade foi um para um grego do século quinto antes de Cristo o conceito de liberdade foi outro para um romano da época republicana e o conceito de liberdade foi outro ainda para um cristão no início do cristianismo primitivo no entanto a palavra é a mesma e essa palavra precisa ser tratada por alguém que quer fazer a história desse conceito com algum grau de unidade mas reconhecendo que a liberdade tal como os gregos a viveram não é menos liberdade do que a liberdade que os modernos hoje vivem apenas que ela é diferente certo esse é o ponto que eu acho que é fundamental o que é essencial para mim portanto é reconhecer o seguinte conceitos de natureza política conceitos de natureza moral eles não são apreendidos por uma definição essencial e negociável eles são transformados nos contextos históricos em que eles são experimentados e eles são vividos de maneira diferente por comunidades diferentes o Brasil está dando um exemplo muito interessante disso agora os liberais brasileiros se nós fôssemos reduzir o liberalismo brasileiro às principais expressões de suas lideranças com raras exceções com raras exceções eles não se viram constrangidos em se associar a um projeto político de natureza autoritária que é inimiga das liberdades individuais inimiga da liberdade de expressão inimiga da liberdade de pensamento inimiga das garantias dos direitos das minorias e portanto contrariando em todos os sentidos fundamentais de uma concepção moderna do liberalismo bom o que que normalmente as pessoas dizem puxa é que os nossos liberais isso foi uma referência clara ao governo Bolsonaro o Bolsonaro é o de menos mas o ponto é a reação de algumas pessoas é dizer a adesão ao bolsonarismo digamos assim exatamente é exato perfeito aí algumas pessoas vão dizer pô mas os nossos liberais não são bem liberais segura um pouquinho vem pro outro lado agora vem pro lado dos conservadores aí algumas pessoas fazem eu sou solidário ao modo como você apresentou o ponto há pouco tempo aqui quando você diz assim pô vários conservadores brasileiros são capazes de negar até mesmo os princípios mais elementares da prudência não enfim eu poderia acrescentar outras características negativas e aí você vai ouvir comentários das pessoas dizendo assim puxa os conservadores brasileiros nossa que diferença eles não são bem conservadores isso não é ser conservador eu lamento o liberalismo brasileiro é isso e o conservadorismo brasileiro é isso e ele não foi diferente disso em nenhum outro momento os liberais e os conservadores brasileiros do século XIX conviveram perfeitamente com a ideia de imitar a Inglaterra o modelo da constituição o modelo das liberdades o modelo dos direitos humanos e tal que estava expressa no ideal das instituições inglesas eles conviveram com escravidão defenderam rigorosamente com entusiasmo inacreditável a escravidão ao longo do século XX isso não foi diferente os liberais brasileiros na década de 50 e 60 apostaram no projeto que resultou no golpe de 1964 e financiaram isso se entusiasmaram com isso defenderam isso com unhas e dentes por muito tempo então o ponto todo é há uma ilusão que é a ilusão de dizer o seguinte tem aqui a verdade do liberalismo e a verdade do conservadorismo seriam essas boas expressões e quando elas acontecem de maneira negativa é porque elas são deformadas a minha impressão foi mais ou menos a seguinte antes de te responder sobre o Ross a minha impressão é mais ou menos a seguinte você está me devendo várias respostas eu sei mas eu volto elas eu volto elas eu estou tomando nota aqui das janelas digressórias que você está tomando mas olha só o ponto todo é o seguinte lembra quando você estudava na URGS você estudou na URGS estudei na URGS eu também estudava você deve ter passado por muitos colegas ter tido muitos colegas que eram firmes convictos marxistas ou se julgavam marxistas você deve ter passado por essa discussão de apresentar as vezes o seguinte mas porra vem cá mas é a União Soviética o estalinismo vem cá você está em pleno século final do século XX início do século XXI você ainda vem me defender qual era a reação básica dos nossos amigos que se defendiam se diziam comunistas marxistas ou qualquer coisa não, não, não isso não é o verdadeiro o que eu vejo hoje com conservadores e liberais inclusive esse é o argumento permanente da minha colega de Assembleia Luciana Genro que não isso não é eu sou da vertente trotskista sim eu não sou da vertente stalinista mas é os trotskis pelo menos eram cultos antigamente eu quero dizer mas o meu ponto Fábio você deve ter percebido é simplesmente o seguinte eu vejo eu Eduardo Vox cuja opinião não vale para praticamente nada a minha avaliação é que os conservadores a minha avaliação é que os conservadores e os liberais brasileiros ficam muito nessa eles estão presos nesse dilema ou bem eles se entusiasmam por coisas que não tem nada que ver com a tradição liberal e a tradição conservadora mais elevada e mais digna que é a dessa matriz anglo-americana anglo-europeia e aí nós vemos liberais que abraçam isso liberais que são contra as liberdades individuais liberais que são contra a liberdade de pensamento liberais que querem fechar a imprensa querem fechar o congresso ficam simpáticos ao miliciano genocida e tal ou você tem essa coisa dos conservadores que viram revolucionários conservador que quer fazer a revolução conservadora para estabelecer a ordem de Deus e dos memes ou qualquer coisa que vale que eles queiram fazer é claro evidente que isso é uma loucura isso é uma cilada o outro lado da cilada o outro lado dessa armadilha são os liberais conservadores esclarecidos que dizem assim isto não é o verdadeiro conservadorismo isto não é o verdadeiro liberalismo olha é verdade isto não é o verdadeiro no sentido de que você está tomando o modelo inglês o modelo americano o modelo da Europa do pós-guerra e dizendo ah não é isso ah não é isso mas isto que nós estamos vivendo é a expressão mais bem acabada do que é o conservadorismo brasileiro realmente existente mas será que é o único possível não sei se é o único possível mas em alguma medida a questão fica assim dá para transformar a França numa Alemanha em última instância a pergunta seria basicamente o seguinte uma vez que as instituições e as práticas de uma determinada sociedade estão arraigadas qual é a margem de transformação que você tem para isso mas será que essa visão não acaba colocando a forma e o rótulo acima da substância será que talvez o caminho não seja em vez de nós nos prendermos a rótulos do tipo eu sou liberal eu sou conservador se prender a olha eu defendo tais e tais valores eu defendo tais e tais ideias o claro o inconveniente disso é que os rótulos também tem seu motivo de existirem eles são atalhos didáticos para se expressar um ideário por exemplo quando tu fala o liberal o Fabio Osterman tu já pressupõe que ele defende uma série de questões quando tu fala o presidente de extrema direita tu já pressupõe uma série de outras ideias quando tu fala socialista enfim são rótulos que tem o seu caráter didático mas que trazem consigo também algumas limitações eu concordo com você aliás essa é a tese do Michael Walsh a natureza dos conceitos na política é precisamente essa é o filósofo inglês Michael Walsh filósofo do século XX ele tem um ensaio nas Harvard lectures dele dos anos 50 que é precisamente sobre isso por isso aliás dadas essas limitações dos rótulos que o Thomas Sowell que eu sei que tu também é um leitor do Thomas Sowell ele trata por visões é exato eu concordo 100% com o que você falou as ideias a minha posição é exatamente a que você expressou agora no sentido de a visão conservadora a visão liberal a visão socialista mas o mais importante não é nem usar a palavra é basicamente dizer o seguinte eu concordo com o que você disse Fábio que é pouco importa a mim se a pessoa se identifica como liberal como progressista ou como conservadora me importa mais ver que essa pessoa efetivamente tem entre os seus valores e leva isto para a prática por exemplo questões como a defesa dos direitos individuais a defesa da democracia e do pluralismo de valores na nossa sociedade eu estou muito mais preocupado em ver uma pessoa na prática agir como um reformista do nosso estado parasitário atrasado patrimonialista do que ver a pessoa brandindo o seu rótulo se ela é liberal de Chicago ou liberal de não sei aonde muito mais me importa ver a prática que expressa os seus valores isso eu concordo 100% com você e aí eu acho que seria legal agora eu responder pontualmente para você essa questão do Rawls e aí você vê todas as perguntas que eu não respondi e faz agora a questão do do liberalismo voluntário eu novamente eu recomendo a leitura para o pessoal do o liberalismo antigo moderno liberalismo old and new clássico livro do José Guilherme Mercior o último livro escrito em vida publicado praticamente posthumamente escrito originalmente para uma coleção inglesa esse livro do Mercior tem uma explicação que eu acho muito didática muito acessível e ao mesmo tempo muito refinada como era a característica do Mercior e o que o Mercior tenta explicar é que do mesmo modo que o liberalismo teve influxos de tipo conservador no século XIX e influxos de tipo extremamente autonomistas individualistas no século XIX qual seria o influxo conservador pense em alguns dos teóricos do direito inglês e tal e qual seria o influxo autonomista individualista Benjamin Constant Benjamin Constant na França o próprio Tocqueville eram os caras que estavam falando assim mais relevância para as questões de natureza individual do que para outras assim como no século XIX vários influxos foram importantes para o liberalismo no século XX a grande transformação do conceito liberal é a que se dá no período do Roosevelt então é a que acontece com a implementação nos Estados Unidos de um programa de governo e de um programa de gestão da sociedade de como administrar a sociedade inspirado no Keynes por um lado e em outros teóricos de economia social por outro e isso levou a uma transformação extremamente importante no emprego no uso na prática mesmo na pragmática mesmo do termo liberalismo nos Estados Unidos o liberal nos Estados Unidos passou a ser identificado com aquele indivíduo que sim defende a democracia defende as instituições da sociedade liberal defende as liberdades individuais as liberdades de expressão as liberdades de pensamento mas defende também que para subsistirem as liberdades precisam se dar num contexto de avanço das igualdades sociais das igualdades de condições econômicas que os indivíduos que fazem parte do mesmo pacto da mesma comunidade social vivem seria na prática um social democrata muitos vão associar essa expressão ao surgimento é o vocabulário utilizado pelo José Guilherme Merchior social liberal eles chamam isso de social liberalism na expressão britânica em outros vão chamar isso de democracia social ou de social democracia no Brasil o Brasil é um país absolutamente lunático com relação ao uso dos conceitos nada disso faz sentido será que é lunático ou será que é porque o debate público aqui é muito arcaico ainda e subdesenvolvido eu acho que não tem debate público no Brasil o debate público que existia no Brasil ele se dava até o início dos anos 2000 e tinha lá suas dificuldades depois que houve o triunfo das redes sociais aliás deixa eu aproveitar e abrir também uma breve janela eu só queria responder essa sua questão do Rawls que o Rawls acabou se tornando portanto o autor que depois sem se envolver com política partidária sem se envolver com prescrições de natureza econômica não tem praticamente isso no Rawls você sabe disso o John Rawls para quem não sabe é o grande professor de Harvard grande filósofo o Fernando Schiller que você entrevistou aqui tem uma brilhante tese sobre o Rawls é um dos mais influentes senão o mais influente filósofo político dos últimos 50 anos o seu livro de 1971 uma teoria de justiça inaugurou uma interpretação famosa segundo a qual não apenas é compatível como é desejável e é o melhor arranjo possível ter uma sociedade com as instituições da democracia liberal e a busca pela máxima igualdade possível em matéria de oferta de direitos e de condições socioeconômicas para os indivíduos isso seria uma síntese um pouco grosseira do ponto então você tem razão há uma transformação muito grande agora eu acho que qualquer que seja a concepção liberal de um indivíduo é mais fácil e é mais razoável aceitar estar ao lado de alguém que se diz um liberal igualitário do que de um genocida eu acho que é basicamente isso tu acha então que tem mais espaço para colaboração e alianças eventuais até no espectro político com social-democratas social-liberais aliás é que também discutir rótulos tem esse paradoxo por um lado a gente pode se aprofundar e buscar encontrar distinções e compatibilidades mas por outro também a gente fica restrito às percepções porque nesse debate sempre alguém vai vir assim, não, mas tal autor desenvolve dessa forma a partir de um debate particular na sua região por exemplo Bobbio Bobbio era simpático ao Partido Comunista era o Partido Comunista Italiano é importante dizer para o seu público o Partido Comunista Italiano era uma coisa diferente o Partido Comunista Italiano era uma coisa diferente o Partido Comunista Italiano foi o primeiro entre os partidos comunistas no pós-guerra denunciar a União Soviética recusar a Via da Revolução e defender a democracia e as eleições portanto eles aceitaram o jogo das instituições democráticas eles eram um partido que acabaram fundando aquilo que ficou conhecido como Eurocomunismo era uma versão de uma versão do marxismo compatibilizado com as instituições da democracia moderna europeia é um sino pois é da Catedral Metropolitana de Porto Alegre para te ajudar a matar a tua saudade de Porto Alegre aqui como o negócio é ao vivo entre aspas e sem cortes o pessoal vai curtir por um minuto os sinos da nossa Catedral Metropolitana de Porto Alegre badalando os sinos abençoaram a minha avaliação do Eurocomunismo e do Partido Comunista Italiano o que eu queria dizer o que você bem fez agora nessa pergunta mas tem essa dificuldade eu expressaria da seguinte forma essa é a diferença entre o que eu faço como um professor e um pesquisador e cujos compromissos portanto estão voltados para compreensão e esclarecimento conceitual e o que você faz como político que envolve necessariamente fazer esse tipo de acordo quer dizer você precisa decidir coisas e isto é da natureza da política no momento em que a política é vilipendiada como ela vem sendo por pessoas que são inimigas da democracia à direita e à esquerda no espectro político é importante relatar isso o que você precisa fazer como político como um representante de uma comunidade de uma sociedade que tem um mandato para a existência política é efetivamente ter que tomar a decisão de com quem você vota e com quem você não vota com quem você negocia para aprovação de um projeto etc, etc, etc e isto é da natureza do seu trabalho o que eu estava chamando a atenção era que conceitualmente do ponto de vista dos valores um liberal entusiasmado por Adam Smith Benjamin Constant John Stuart Mill e Alexis de Tocqueville você tem alguns dos clássicos aqui do século XIX e do XVIII me parece fazer muito mais naturalmente parte de uma família que dialoga com liberais progressistas como John Rawls e Ronald Dworkin do que com alguém que está entusiasmado com autores fascistas como Júlio Zevola como é o caso do bolsonarismo você entende? tu acha que o bolsonarismo é uma ameaça mais concreta à construção de uma sociedade aberta e sob prisma liberal do que desigualidade seguramente eu concordo e eu concordo contigo nesse aspecto eu posso divergir e divirjo fundamentalmente do ponto de vista da aplicabilidade da execuibilidade de muitos dos pressupostos igualitaristas igualitaristas dessa matriz liberal do liberalismo igualitário não estou falando de coletivismos como marxismo etc e tal agora eu não tenho divergências com o bolsonarismo o bolsonarismo é uma ameaça à minha própria sobrevivência como indivíduo livre e nesse sentido o bolsonarismo não é algo apenas a ser estudado é algo combatido rechaçado com vigor e combatido em todas as suas dimensões mas nesse aspecto isso é algo que eu acho que tu diverge de alguns outros até como o próprio Fernando Schiller será que não faz sentido o papel de alguns liberais que estão no governo Bolsonaro buscando mitigar os efeitos negativos e até aproveitar a oportunidade que se coloca o fato de Bolsonaro não ter de forma estruturada pelo menos uma agenda econômica o que acaba permitindo pelo menos em tese já que até o momento a gente não viu grandes reformas econômicas macroeconômicas pelo menos a gente tem visto alguns avanços pequenos a partir de algumas iniciativas de algumas secretarias do Ministério da Economia mas grandes reformas estruturais a gente não tem visto até o presente momento mas será que isso não abre uma oportunidade deveriam os liberais virar as costas e assumir a oposição desde o primeiro dia de governo qual é a tua inclinação não vejo aí você me tira da minha zona de atuação que é não, mas tu mesmo te tiraste da tua zona de atuação um pacato pensador aqui que não tem nenhuma relevância e você me pede para fazer uma avaliação muito mais importante para o nosso momento eu acho você pegou um ponto central absolutamente central quer dizer como é que eu vejo isso não sei porque a minha opinião sobre isso pode ser importante mas como é que eu vejo isso a primeira coisa que eu diria é a seguinte em todas as sociedades modernas em todos os estados modernos da Europa ocidental e nos Estados Unidos e Canadá nós temos uma experiência que é a seguinte o estado tem quadros qualificados tem pessoas absolutamente qualificadas e preparadas para tocarem a máquina para fazerem a gestão do estado pensando políticas públicas executando políticas públicas executando projetos políticos independente do governo que venha a aparecer e isso é algo que o Brasil nunca conseguiu realizar plenamente isso faz parte de dificuldades muito graves do estado brasileiro e da história da sociedade brasileira então o primeiro ponto é esse dentro desse primeiro ponto eu faço um subponto que é para dizer o seguinte é verdade que algumas pessoas servidoras de carreira do estado brasileiro a qualquer momento seja o governo Temer seja o governo Lula seja o governo Fernando Henrique seja o governo agora Bolsonaro uma vez que lhe seja solicitado prestar um serviço no sentido de apresentar a melhor política pública possível ou de gerir o melhor programa político possível vai fazer isso e nós temos pessoas que exemplarmente fizeram isso por instituições e autarquias o IPEA é uma delas e pessoas que são quadros do estado brasileiro que oferecem o melhor de si a qualquer governo que se apresenta no sentido de bom fui convocado para fazer uma boa política aqui de educação ou de saneamento ou de combate à desigualdade eu vou fazer isso é uma coisa outra coisa um pouquinho mais complexa é quando você passa para a esfera não dos servidores de carreira dos quadros políticos das pessoas que estão efetivamente e você vai bom nós vamos entrar para o governo eu acho que isso é um pouquinho mais delicado bom agora então esse é o segundo ponto esse ponto de entrar para o governo compor fazer um governo a minha avaliação é muito negativa da atitude dos atuais liberais que compõem o governo Bolsonaro sobretudo na área econômica muitos dos quais eu sei que são perfeitamente qualificados e não tem nada e não compactuam com as concepções autoritárias do núcleo ideológico familiar e militar a dificuldade que eu vejo a visão negativa que eu tenho com relação a essa atitude é basicamente a seguinte uma coisa é você fazer parte de um governo com o qual você não está de acordo 100% ou talvez nem com todos os grandes pontos mas no qual você percebe uma brecha você percebe uma possibilidade de executar bons projetos em alguma área a sua área de especialidade então por exemplo eu posso não concordar com a a linha geral e a visão de sociedade do governo digamos de um governador do PSB Pernambuco ou do governador do PSDB aí no Rio Grande do Sul Eduardo Leite ou aqui no estado de São Paulo o João Dória mas a despeito de eu não concordar com tudo de eu julgar que tem problemas de como eu posso dizer quanto a a absoluta integridade moral do acordo com o partido X e o partido Y que compõe o governo eu vejo olha me chamaram para atuar na área da cultura ou me chamaram para atuar na área da educação eu sou eu tenho alguma coisa para contribuir aqui então eu faço isso eu acho isso uma dimensão do fazer parte político curiosamente a maior de novo eu não tenho dados estatísticos sobre isso mas curiosamente a maior parte da minha experiência com os liberais as pessoas tendem a ver com muito muito maus olhos esta perspectiva muito maus olhos ah um governo convencional tem lá o PTB tem lá o partido fisiológico XYZ dá o nome que você quiser eu sei que tem gente boa em tudo que é partido não quero xingar o PTB nem nenhum outro partido aqui só dei um exemplo são alguns partidos que tradicionalmente são associados ao fisiológico PTB com todo respeito aos bons quase PTB é o partido presidido nacionalmente pelo Roberto Jefferson então por ficar ofendido com isso que tu falou o que eu acho o que me deixou inclusive pessoalmente perplexo é o seguinte como é que alguém pode achar ruim fazer parte de um governo porque tem certos pruridos quanto a fisiologismo do acordo que envolve a secretaria tal ir para o partido do PP ou do PTB ou do não sei o que lá mas não acha ruim ir para um governo em que o partido é a síntese o presidente é a síntese da natureza autoritária e fascistória da crise da democracia brasileira atual isso eu não consigo compreender eu Eduardo cuja opinião não tem importância nenhuma eu não consigo compreender isso o que eu estou tentando dizer para você nessa minha resposta que eu não compreendo Jair Bolsonaro e não aceitarei isso até o último minuto da minha vida eu não compreendo Jair Bolsonaro como mais um governo brasileiro Jair Bolsonaro não é apenas mais um governo brasileiro e que você olha e diz bom esse é o governo que tem foi o que deu então a gente vai lá e compõe eu pego a parte da economia você pega a parte do planejamento a gente tenta fazer uma parte boa não Jair Bolsonaro é vamos lembrar o chefe de um clã da política baixa política do Rio de Janeiro cuja história está intrinsecamente ligada a um perfil militar autoritário antidemocrático antiliberal inimigo das concepções mais fundamentais de direitos humanos e de modernidade básica da democracia que uma vez migrado para a política hoje se sabe tem envolvimento com as milícias assassinas do Rio de Janeiro um envolvimento que ainda não é esclarecido nós não sabemos qual é a dimensão exata desse envolvimento mas é um envolvimento seguramente pelo que se sabe de público pelas investigações feitas pelas polícias e pelos ministérios públicos bastante comprometedor e alguém que representa uma degradação de cada uma das nossas instituições políticas que precariamente nós tentamos construir no pós-ditadura militar o respeito à separação dos poderes o respeito à justiça o respeito aos menos favorecidos a criação de políticas em sua defesa a atitude de um mínimo de decor que garante o fato de que a figura do presidente da república não se rebaixa a essas práticas que ele vem fazendo então sobre todos os aspectos todos os aspectos o Jair Bolsonaro não representa a normalidade que algumas pessoas tentam fazer passado tipo bom este é um governo ruim mas é o governo que tem mas tu acha que durante 13 anos de PT a gente estava sob normalidade o Fernando Schiller acha isso isso é um dos pontos da divergência que eu tenho o Fernando tem inclusive um ensaio muito inteligente como tudo que ele escreve num livro organizado pelo filho do Mário Vargas Llosa sobre o populismo na América Latina em que o Fernando argumenta contra todo mundo que dizia que o PT foi uma ameaça às boas instituições democráticas brasileiras que ele acha que não o PT passou pelo teste bem eu tenho uma divergência com ele sobre isso a gente sempre brinca sobre esse assunto provoca ele minha divergência com ele não é porque ele não acha que o Bolsonaro é uma ameaça da democracia brasileira minha divergência é anterior ele achou que o PT foi normal inclusive o segundo episódio do nosso podcast foi com o Fernando Schiller eu fiz essa pergunta pra ele quem não ouviu volta lá e dá uma ouvida exatamente e o ponto o ponto aí eu acho que é o seguinte você tem razão eu acho que houve no período do PT especialmente depois do mensalão houve no período do PT especialmente depois do mensalão um dos graves momentos de crise da nossa institucionalidade isto é nós tivemos um pequeno período de consolidação de uma imagem da democracia moderna brasileira com o Fernando Henrique e um vislumbre do que seria uma transição razoável para o governo do PT com o Lula que depois se mostrou fraudulento se mostrou um equívoco não era verdade que o PT tinha sido um partido que tinha se modernizado que tinha aceitado as regras do jogo de democracia e de uma economia moderna de mercado como o século XXI exigia e o que nós vimos foi que o partido tomou de assalto as instituições para uso próprio e perpetuação no poder degradando a noção de representação política a noção de parlamento enfim de tudo que você possa imaginar e os exemplos se sucedem você pode pensar isso em termos da representação do Brasil internacionalmente era muito difícil você ver o entusiasmo com que as pessoas falavam do Brasil internacionalmente quando o Brasil era aliado de ditaduras abjetas de países que cometiam por exemplo execuções de homossexuais por serem homossexuais e aparentemente nada disso pegava nada disso era um problema e nada disso ofendia também a esquerda brasileira exatamente o que eu acho é que nas atuais circunstâncias havia uma situação no momento da vitória de Jair Bolsonaro que era a tensão entre saber se ele era ou não era um problema para a democracia brasileira hoje eu acho que a minha avaliação é hoje essa questão está encerrada não existe mais margem para se discutir se o que acontece com Jair Bolsonaro no governo e na presidência é ou não é um problema para a nossa democracia ele é a representação cristalizada da crise da democracia brasileira este é um assunto encerrado a ideia de dizer que não que não há problemas na nossa democracia que não está estressado que não está passando por uma crise institucional isso hoje não tem mais espaço razoável para isso uma evidência como eu queria ter tempo para poder desenvolver contigo como chegamos até aqui na verdade a gente já está chegando esse já é o seu limite o nosso episódio não o meu limite vai muito longe o problema é o limite de tempo do nosso podcast esse já é inclusive o nosso episódio mais longo o que reforça o fato de que foi uma conversa muito bacana e que nos dá a deixa para algumas questões que ficaram pendentes para um segundo episódio quem sabe até marcando um painel eu ando pensando em fazer algumas experiências de fazer digamos assim um painel assim como foi um painel interessantíssimo do qual participou tu o meu amigo Mano Ferreira o professor Josias lá de Pernambuco e o professor João César do Rio de Janeiro foi um debate interessantíssimo sobre liberalismo sobre o governo Bolsonaro recomendo demais o pessoal assista esse debate no YouTube do Livres que foi enfim interessantíssimo mas por hoje acho que a gente vai ter que fechar por aqui mas antes de mais nada deixa eu te fazer as nossas duas perguntas tradicionais que eu faço para todos os nossos convidados que é um livro que tu recomenda que tu leste recentemente e que tu gostaria de recomendar para os nossos ouvintes e depois uma pergunta mais fácil que é uma série eu recomendo um livro que eu recomendo recente que eu li é um livro de um escritor italiano ele é um escritor de ficção de ensaios e ele é um dos principais editores lá na Itália o editor da Adelph o nome dele é Roberto Roberto Calasso com dois S e o nome do livro é O Inominável Atual é editor e a companhia das letras é um livro absolutamente estupendo considero esta a melhor interpretação o ensaio principalmente o ensaio introdutório a melhor interpretação sobre os nossos tempos não tem nada a ver com política com liberalismo nesse sentido que a gente estava discutindo aqui é uma tentativa de entender a inconsistência dos nossos dias dos nossos tempos realmente ele é um erudito ele é um cara nível Humberto Eco nível George Steiner uma coisa absolutamente monumental e eu recomendo com muito entusiasmo esse livro O Inominável Atual Roberto Calasso tem em português? sim Companhia das Letras a Companhia das Letras saiu agora em maio eu acho e eu estou lendo tudo dele agora para fazer uma matéria então acabei ocupando com isso excelente e uma série que tu recomendaria para os nossos ouvintes? uma série que eu vi recentemente que me surpreendeu eu confesso que eu estou um pouco atrasado com isso eu não sou tão atualizado nas séries mas uma que eu vi recentemente que eu achei estupenda uma série chamada Califado que está disponível no Netflix e é uma série que fala sobre as as noivas do Estado Islâmico então ela se passa na Suécia você imagina um ambiente extremamente moderno extremamente sofisticado e tal e ela acompanha como vai se dando o aliciamento de jovens de famílias muçulmanas mas que supostamente estariam integradas na sociedade sueca e de repente aquelas meninas que estão lá tem escola tem isso tem um aparato de bem-estar social inteiro lá voltado para essa tem os pais tem isso e tudo aquilo daqui a pouco elas estão migrando para a Síria para serem noivas dos terroristas islâmicos do Estado Islâmico a série é realmente de tirar o fôlego muito muito boa excelente Wolf muito obrigado pelo teu tempo pela tua disposição sempre um prazer deixamos em aberto para uma segunda conversa e te desenvolver um pouco mais talvez na minúcia esses grandes temas que a gente discutiu mas achei muito bacana o papo aqui porque eu tenho que te conversar também confessar aos nossos ouvintes que essas oportunidades que eu tenho são a minha fuga filosófica a minha fuga dos dia a dia das mesquinharias da política então para mim é uma oportunidade muito grata eu poder estar discutindo os grandes temas eu poder estar discutindo ideias falando sobre a trajetória das ideias que é um tema pelo qual eu sou apaixonado e tenho muito a aprender obviamente mas já tive a oportunidade de ler alguma coisa e é muito bom aprender um pouquinho mais contigo então muito obrigado um grande prazer valeu um grande abraço um abraço um grande abraço um grande abraço um grande abraço